O presidente da Câmara adiou para a próxima semana a votação da chamada PEC Kamikaze. Arthur Lira colocou em pauta a proposta que turbina o Auxílio Brasil e cria novos programas sociais nesta quinta-feira, logo após a matéria ser aprovada na Comissão Especial da Câmara. No entanto, ele considerou o momento delicado, isto devido ao baixo quórum, já que a matéria precisa de no mínimo 313 votos favoráveis em dois turnos. O presidente da Câmara e os governistas fizeram de tudo para que a proposta fosse votada ainda nesta semana. Inclusive, abriram sessão da Câmara às seis e meia da manhã, que durou menos de um minuto. A medida mostrou o empenho do presidente da Casa e da base governista em agilizar a votação da PEC. Deputados da oposição e independentes, como Marcel Van Raten do Novo, criticaram o que classificaram de manobra. Mas é a cara de quem fura teto, de quem defende irresponsabilidade fiscal, de quem diz que está defendendo o mais pobre, mas na verdade está protelando soluções realmente duradouras. Deputados de esquerda, oposição ao governo Bolsonaro, criticaram o ritmo de celeridade da matéria. Mas, no fim, votaram favoráveis ao texto. Antes, o petista Carlos Aratini fez questão de destacar que a PEC, para ele, é eleitoreira. Mas o governo resolveu fazer na última hora, quando seus índices de aprovação estão lá embaixo. Então, claramente, essa PEC é uma PEC eleitoreira. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, foi além. Para ele, o governo cria um precedente perigoso com o estado de emergência e atesta o mercado internacional que perdeu o controle fiscal no país. Se dizia liberal e fiscalista que perdeu completamente a mão o controle, que o governo hoje é pior do que o governo da Dilma, no descontrole de preços, no descontrole fiscal. Já o relator da proposta, deputado Danilo Fortes, do União Brasil, lamentou não ter expandido os auxílios para outras categorias, como motoristas de aplicativos, por exemplo. Ele ainda frisa que a PEC dos benefícios e a proposta que limita o ICMS dos combustíveis são parceiras e dão um passo inicial para uma reforma tributária que foca na população. Conseguimos o início de um debate com a reforma tributária, não a partir da disputa pelos impostos entre o governo federal e os governos estaduais, mais focada do ponto de vista do cidadão e dar ao Congresso Nacional a altivez de ser protagonista nessa construção. A PEC cria um voucher de mil reais para caminhoneiros e separa dois bilhões de reais de ajuda para taxistas. Ao todo, a PEC tem um custo de 41 bilhões de reais fora do teto de gastos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.